Ela começou a ser produzida há mais de 400 anos e caiu de vez no gosto popular. Brasileiros e estrangeiros adoram a bebida. A forma mais tradicional é esta, transparente, boa para fazer a caipirinha. Mas existe também os tons amarelados e azulados. Já deu para perceber que eu estou falando da cachaça, né? E eu estou aqui em um alambique em Paraty para mostrar como a bebida é feita. Após colhida, a cana é moída em até 24 horas. Esse caldo vai para a fermentação e aqui, nesses tambores, chamados de dornas de inox, fica até 36 horas. Depois, a bebida é destilada e vai para os tonéis. O tempo de espera nos tonéis é o que mais influencia no gosto da cachaça. Quem vai nos falar mais sobre esse período de espera é o profissional do ramo. A tradicional nossa, que fica no mínimo seis meses descansando na madeira de amendoim, chamada de armazenada. E tem as envelhecidas. As envelhecidas a gente já usa uma madeira que dá mais agressiva a cachaça, que dá cor e sabor. Por exemplo, aqui em Paraty a gente usa o carvalho, que pelo Ministério da Agricultura, um ano em tonéis menores que 700 litros é considerada envelhecida. O tempo de envelhecimento vai muito do gosto da pessoa também. Nós aqui, pelos nossos barris, nós deixamos de dois a três anos envelhecendo. Os licores de cachaça trazem uma diversidade de cores e sabores. Em Paraty é impossível não experimentar o mais famoso, feito com cravo e canela. Mas também a encontramos com ervas, com tangerina e até com banana. Pode acreditar, todos são uma delícia. Com a cachaça artesanal de qualidade também você pode brincar e usar sua imaginação com cores, com sabores, com texturas diferentes. A azulada é a sensação de xalambique. O tom não é um azul forte, mas é possível ver a diferença quando a colocamos próxima da transparente. Na hora da destilação a gente coloca folha de tangerina junto com o caldo dentro do alambique. A gente destila e sai com um tom azul. A cidade tem sete alambiques. A cachaça produzida em Paraty ganhou até selo de indicação geográfica. Mas esta, em especial, é a única do Brasil a ter o selo de excelência cedido pelo Ministério da Agricultura. Tomando uma cachaça dessa, está tomando uma cachaça com qualidade. E também não é só uma simples cachaça, uma cachaça que tem história, cultura, essa parte toda que tem aqui em Paraty.